Hello, hello pessoal, Trevor aqui. Vamos aqui para o nosso torneio. Vocês viram ontem que eu perdi uma, né? Eu vacilei, eu estava entendido com outra coisa aqui e acabei fazendo um monte de jogada errada, mas tudo bem. Vamos ver como é que está a minha defesa aqui. Minha defesa está ganhando, velho. Porra. Cinco vitórias em uma, dois, três, quatro, cinco. É isso aí, cara. Esse time aqui está bom, cara. Mana rápido está muito bom. Esse bichinho aqui, ele diminui a geração de mana, uma espécie de telúria, né? Esse aqui corta o mana ainda. Foda, velho. Ele é tipo um wixi, tá ligado? Ele corta o mana do inimigo, aí gera mana para ti. E ele diminui a geração do mana, do cara. Esse aqui, quando ele ativa, ele chama o provocar para ele. Caso o inimigo ative, o adversário ative, vai ter que usar em cima dele, entendeu? Aqui minha curazinha. E aqui para bater em todo mundo, cara. Acho que está muito boa essa equipe. Está muito boa, vamos lá. Arthur. Arthur. Ele aqui está com... Aqui eu passei de vermelho e azul, né, cara? Nós vamos de vermelho e azul, tá? Vermelho, vermelho, opa, e vermelho. E... Cadê o Nordry, meu Deus? Aqui o Nordry é o galinho do zóio azul. Três vermelho para o verde. E as cá, né? O que ela faz ali dando ao alvo, tá? Eu pensei que era no alvo e no adversários próximos, mas não é. Tudo bem. Deve ter verde para ele aqui, não era, cara? Vamos de vermelho. Azul. Por causa do vermelho. Vamos assim, bora. Nossa Senhora do Céu. Paz. 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 Vamos bater naquele lado ali. Paz. 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 Um ataque yasca. Vamos bater daquele lado ali agora. Aqui já era, né, filho? Hum, hum, hum. Não tem muito mais o que ele fazer, não Reviveu, mano Que isso, cara Que isso, meu Aí, reviveu de novo, cara Isso aí, cara Pode reviver É brincadeira, né Vamos pra próxima aqui Central vermelho O cara tem um xoxinho, cara Tá, vamos, vamos, vamos De... Mais azuis, né Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Azul E verde Vamos aqui, então, assim Com esse azul Galeguinho do Zóia Azul O meu galinho E eu disse verde, né Um... 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 Tá, vamos Deixa eu botar o Baiuf aqui Eu quero que eles Batam muito Cara, eu tô pensando em botar aqui Só pra me gerar, mano Só pra me gerar, mano Esse cara 3, 1, 1 Pode ser? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Vamos lá Eu tenho... Algumas opções aqui Vamos ver Esse cara vai disparar, velho Olha o jeito, velho Nossa, arrematar o meu galego, cara Tá, vamos Ah, não, 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 não Nossa senhora Acho que ele não mata, quer ver? Matou, velho Delícia Agora que eu tô vendo Eu não botei recuperador, né? Putz, que por real, cara Putz, que por real Deixa eu fazer isso Ah, não Ok Ai, que cara chato, hein? Vai, galinho Vamos ativar agora todo mundo aqui de novo Por causa, cara O Balcham, cara O Balcham é incrível demais, velho Olha, ele gera, mano De todo jeito, macho É E três pedrazinhas no vazio Ativa teus heróis Tem demais, cara Nossa, o que esse cara fez aqui, velho Meu Deus Meu Deus É também se esses cara ativa, viu? Tá, deixa eu tirar aqui então Vai, uff Pra colocar uma cura Não sei se eu bote cura Não sei se eu bote uma cura, velho Deixa eu botar isso aqui O que o Baiuf faz, cara? Eu não me recordo Ele dá 48% de ataque, né? Ganha 46% de defesa Por quatro turnos No meu caduço dos próximos Regeneram 612 de PV Tá Beleza Então eu vou botar o Baiuf mesmo Eu quero que o meu Nordry E o meu Tick Jr Batam muito, velho Então Vou manter essa equipe aqui Vamos lá Mariqui Nossa Senhora do Céu Nossa Senhora Ok Vou botar aqui daquele lado ali Vai, Tick Tick Tick, Tick Tick Jr Vamos ativar os azuis de novo, vai Ativa, será? Quase, cara Quase, velho Era muito bom, hein? Vamos para a próxima aqui Central Vermelho Coluna 15,8 de defesa Acho que emblemou errado aqui ele Eu acho que ele emblemou errado Tá E tem dois Dois, 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 dois Dois azuis Da hora verde, né? O cara botou o Bauchan aqui, velho Que que é isso? Eu não posso deixar esse Bauchan dele ativando, tá? Eita, como é que tá o tabuleiro? Olha como é que tá o nosso tabuleiro, cara Nossa Senhora Deixa eu ver uma coisa aqui Acho que aquele Miserável não morre Eu acho que aqui Nós vamos Se lascare Tá Mais três pedrinhas Eu ativo o meu Eu consigo ativar o meu Os meus azuis, tá? Isso se eu não morrer aqui, velho Então não vou fazer essa jogada aqui agora Porque não vai me resultar em nada Vamos tentar sobreviver, vai Eita Olha da mãe Calma Nossa, velho Aqui já era Nooo No, no, no Sabia, cara Depois que o Bauchan ativa É difícil, velho Droga Droga Vamos dar o time aqui Vamos botar o time verde, velho Vamos aqui Verde Grivel Vou botar esse cara aqui Vou botar aqui Esse cara E o Minicius Ele tem dois flancos roxo Eu vou botar vermelho, cara Não vou Se bem que eu tenho um curador ali já Eu tenho meu Bauchan Assim mesmo, vai O cara colocou errado aqui Ele dá Ele dá tudo isso aqui Para ele Para os aliados próximos Ele não pode ficar no canto, cara Agora Nossa Minha bateria vai acabar, meu irmão Eu estou sem azul, né, cara? Bom Tá bom, vai Ok Calma Calma Calma, senhor Calma, senhor Deixa eu tentar matar esse cara aqui Não matou, né, cara? Beleza Ativou de novo A gente ativa aqui Tentar matar o menino ali, vai Ok Você não vai ativar não, mocinha Cara, é muito foda, né? Beleza Ok, ok, ok Que droga, hein, cara Que droga, hein? Aqui foi mais erro meu do que dele, cara Não ia ter levado aquela equipe, não Tudo bem É isso, pessoal? Espero que tenham gostado Ah, acho que eu tenho um baú aqui para abrir Agora vem aqui Só porcarias É isso Até a próxima E tchau